Seguro Rápio Vetei cachaça nos beitos Mais tarde tem balada Na vida de vaqueiro eu não trago com ninguém É de casa pra fazenda E da fazenda pro arém É de casa pra fazenda, da fazenda pro arém Final de semana só mulher tem mais de sol É de casa pra fazenda, da fazenda pro arém Cada gatinha linda me chamando de meu bem É de casa pra fazenda, da fazenda pro arém Final de semana só mulher tem mais de sol É de casa pra fazenda, da fazenda pro arém Cada gatinha linda me chamando de meu bem Chapéu e bota escolhido, cicote selecionado Esporada, afiado, carvalho, já tá montado As mulheres tão chegando e na pista sou o rei Eita! Vetei cachaça nos beitos Mulher bonita é minha lei É de casa pra fazenda, da fazenda pro arém Cada gatinha linda me chamando de meu bem É de casa pra fazenda, da fazenda pro arém No final de semana só mulher tem mais de sol É de casa pra fazenda, da fazenda pro arém Final de semana só mulher tem mais de sol É de casa pra fazenda, da fazenda pro arém Cada gatinha linda me chamando de meu bem Black CDs Black CDs Ai que perigo Forró de esquenta, o fuma É o tom do sarai Meldo Sarebio, forró de esquenta Paredão, pé de pano É show papai 2 e 7, posto, d-x A cerveja tá gelada, paredão tá regular Churrasqueira tá acesa, tira gosto Preparada, essa é a minha vida de vaqueira Eu não taco com ninguém E é de casa pra fazenda, da fazenda pro arém É de casa pra fazenda, da fazenda pro arém No final de semana só mulher tem mais de sol É de casa pra fazenda, da fazenda pro arém Cada gatinha linda me chamando de meu bem É de casa pra fazenda, da fazenda pro arém Final de semana só mulher tem mais de sol É de casa pra fazenda, da fazenda, doarém Cada gatinha linda me chamando de medeiro Chama na boca Black Cedis Forró de cidade É o de Saré, o de Forró de esquerda Segura no piseiro Vai, 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 vai Cadê o Produções do Diferente? Vai estourar nos paredes do Rio, meu Brasil Black Cedis Black Cedis Black Cedis Black Cedis Aceita que o esquenta chegou Papai, vai Maredão, pois tu pensou, bora melão, mercadoria Marei na tacitura, afim da tu quer ser minha namorada Se tu se agarrar com ré e pôr, não falta não Maredão do Pouco e bora fló de mim Então vai montar no cavalo que hoje vai ser pressão Bora tomar um pé dentro do meu caminhão Eita de Deus, mas consigo a carretinha desmantel Mas ela ficou chapada Ela ficou chapada E empinando o rabedão Se jeito vai secar Mas ela ficou chapada Mas ela ficou chapada E empinando o rabedão Desse jeito vai secar Black Cedis Black Cedis Black Cedis Dentro do meu caminhão Olha, pega Chama na catraca Mas ela ficou chapada Ela ficou chapada E empinando o rabedão Se jeito vai secar Mas ela ficou chapada Mas ela ficou chapada E empinando o paredão Desse jeito vai secar Ai, que perigo Nelson Sera de porra De esquerda, menino Voltando a edição Ai, vai, 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 vai Black Cedis Black Cedis Pra tocar nos paredões do meu Brasil Bora mãozinha, CD de Terezinha A folha de julgação de Bacabal, meu querido A folha de julgação de Bacabal A folha de julgação de Bacabal Olha o terceiro apaixonado Do forró, descrita aí Oh, papai Ai, que perigo Vai, 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 vai Dx, turismo é melhor no Brasil Alô, Tadeu Produção Black Cedis Black Cedis Black Cedis Black Cedis Olha o forró, descrita no meio Melto Sareira e forró, descrita no piseiro, papai Bora, DJ P.H. de Lago dos Rodrigues É show E só posta foto com ele E do estilo apaixonada Quando entra no banheiro Me manda fotinha safada Não case com ele Pra você não se arrepender Porque sou eu que garante A sua noite de prazer Com ele é cinema Comigo é cama Me diz como é que cê ama Com ele é santinha Comigo é malandra Me diz como é que cê ama Com ele é cinema Comigo é cama Me diz como é que cê ama Com ele é santinha Comigo é malandra Me diz como é que cê ama Bora, DJ P.H. de Lago dos Rodrigues E só posta foto com ele E do estilo apaixonada E quando entra no banheiro Olha, me manda fotinha safada Não case com ele Pra você não se arrepender Porque sou eu que garante A sua noite de prazer Com ele é cinema Comigo é cama Me diz como é que cê ama Com ele é santinha Comigo é malandra Me diz como é Olha, com ele é cinema Comigo é cama Me diz como é que cê ama Com ele é santinha Comigo é malandra Me diz como é que cê ama Ai, que perigo Ô, roda esquerda e meu sarai Ô, papai Chama na catraca Vai, 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 vai Vai, 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 vai Só vai me amendo Eita 27, posto, destino Go, go Black Cities Black Cities Black Cities Black Cities Bora meu parceiro Regiro Viste Presidente Dutra Belto Sarai O que os olhos não veem O coração não sente Eu tenho um jeito de amar bem diferente O que você não vê É que os outros não vê Eu tô dizendo Eu tô dizendo na verdade É mais pra frente E veja bem Não é verdade É que só tem mulher bonita na cidade E eu tô Na flor da idade Melhor se arrepender do que passar vontade Eu espero que você entenda Eu espero que você me entenda Que o seu amor é pelas ganhas Eu espero que você me entenda Eu sinto E assim a gente Eita Black Cities Black Cities GX Turismo É melhor no Brasil Alô Tadeu Produções Alô Tadeu Produções Alô Tadeu Produções Alô Tadeu Produções O que os olhos não veem O coração não sente Eu tenho um jeito de amar bem diferente O que você não vê É que os outros não vê Eu tô dizendo na verdade Mais pra frente Mas veja bem Não é maldade É que só tem mulher bonita na cidade E eu tô Na flor da idade Melhor se arrepender do que passar vontade Eu espero que você me entenda O meu amor é pelas ganhas Eu sinto, tu senta Eu sinto, tu senta Eu sinto, tu senta E assim a gente Eu sinto, tu senta Eu sinto, tu senta Eu sinto, tu senta E assim Vai, vai Olha nós do meio Olha nós no meio Forró de esquentão, viva papai Chama na catraca dezoito Ô, estronduro de som Ai, que piru Vai, 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 vai Meu parceiro Alex Tintinga Toma junto, patrão Alex Coutrinha, Cê Produções Black CDs Black CDs Black CDs Black CDs Aceita que esquenta, chegou Para Regis de São Benito Cê são Produções E olha ela E olha ela A filha do papai Vem dançar na favela E olha ela Espanjando sedução Desceu da Amarok pra curtir no paredão Olha ela E olha ela A filha do papai Vem dançar na favela E olha ela Espanjando sedução Desceu da Amarok pra curtir no paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão E ela bate o bumbum no paredão Black CDs E olha que se desce 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 Olha que se desce